E olha, agora a gente muda de assunto por aqui, vamos falar de política? O nosso querido jornalista, especialista nessa área, Wesley Salles, já está aqui comigo. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. E o melhor de tudo é que hoje a gente já começa com pesquisa. Bom dia, Tracy. Bom dia. A nossa audiência do Piauí Noir, é um prazer estar aqui com você. Para a gente, claro, falar de política, esse momento mais propício pode ser. E pesquisa é aquilo que a gente procura também fazer algo especial para você. Ou seja, pega os números e disseca para que você compreenda o cenário. É verdade. Inclusive, a gente vai pedir aqui para o nosso operador de IPP colocar realmente aí para a gente os detalhes a respeito da pesquisa que nós temos hoje para mostrar para o nosso telespectador aqui dentro da nossa programação que está acompanhando a TV Antena 10 e está nessa missão aí, realmente junto a você. Lauda de número 27 aqui dentro da nossa programação. Vamos lá, seu Ed, comentar essa pesquisa. Fiz uma pesquisa para lá de importante, não é isso, Wesley? São João do Piauí, né? São João do Piauí, já na tela para a gente. É um município importante, um dos maiores eleitorados do Estado. E aí o que nós temos é o atual prefeito, o Ednei, do MDB, bem à frente, com 52%, o doutor Alexandre, do PSB, com 32%. É importante destacar que, nesse caso, o que é que realmente tem puxado o Ednei para que, a partir daí, ele tenha essa expressiva votação, ou pelo menos intenção de voto, principalmente numa espontânea, quando os nomes não são apresentados, três amigos telespectadores. É a administração dele que vai muito bem, pelo menos. Eu estive em São João do Piauí recentemente e por lá se elogia bastante. Vamos passar para a próxima cartela, Tris? Vamos, vamos para a próxima. Próxima cartela na tela para o nosso telespectador. Aí, estimulada, você vê que ele já consegue ampliar em torno aí de cinco pontos em relação à espontânea. Ou seja, mostra realmente um crescimento do Ednei de forma maciça. O doutor Alexandre também cresce um pouco, porque é o 37, 56%, mas ainda bem distante do Ednei, o atual prefeito. E aí, talvez, isso reflete no que eu dizia. A administração, bem aprovada, faz com que ele tenha essa intenção de voto bem superior. Nem seria o seu menor problema. Se tiver mais uma cartela, a gente pode colocar. Está aí a pesquisa. Só confirmando que são 450 entrevistados na pesquisa OPINAR. O registro está aí. É importante que você possa acessar também esse registro. Vai lá no site do TRE e veja ela completa. Margem de erro de 4,62 para mais ou para menos. E como a gente pode ver, a diferença a favor do prefeito Ednei ultrapassa os 5%. Significa dizer que está bem acima da margem de erro. Portanto, hoje, com essa pesquisa que nós acabamos de trazer, o prefeito estaria reeleito sem o menor problema. É como a gente costuma dizer. O TRE pode ser encomendado, de acordo com essa pesquisa. Porque a gente sempre analisa os números que são recebidos nesse momento. Amanhã, depois da manhã, é um outro momento. E se tiver fatos novos, esses números podem mudar a favor de quem está em segundo. Pode? Claro que pode. Só que nós estamos aí muito próximos da eleição. Só se acontecesse um grande desastre para se reverter uma situação como essa. Portanto, a gente aguarda uma próxima pesquisa que mostre outros números. No momento, ele estaria reeleito. Então, está aí na tela, você acompanhou toda essa estimativa nessa pesquisa eleitoral para o cargo de prefeito lá na cidade de São João, do Piauí. Wesley Salles, na semana passada, a gente tem um quadro bem bacana aqui dentro do nosso Piauí No Ar, que é a reportagem da semana. E a gente fez uma reportagem completa explicando o que é a pesquisa eleitoral, os efeitos dela, a influência dela na população, no voto. Bem interessante, conversamos com as pessoas. E é importante os meios de comunicação terem essa missão de realmente informar e trazer para o nosso telespectador todos esses dados. Isso com certeza influencia aí nesse resultado final. Sem dúvida, Três. Até porque eu acompanhei a reportagem, muito bem construída, porque essa explicação muitas vezes carece ao telespectador. Há metodologias. Às vezes você vê assim, uma pesquisa saiu hoje com um número tal. A outra saiu diferente. São metodologias diferentes. E aí envolve uma série de questões que muitas vezes não cabem na nossa cabeça. Só se você realmente analisar a fundo. Quando analisar a fundo, é você perceber quais são as regiões que estão sendo pesquisadas. Quando você percebe ali qual é realmente o maior grau de eleitor que está sendo pesquisado. Por exemplo, a maioria deles está localizada na região rural. Ele está na zona sul. Enfim, então a partir daí você tem um retrato realmente da pesquisa, mas quando você analisa os detalhes, os dados. E aí você quiser acompanhar, você vai ter que ir lá na justiça eleitoral, bota o número dessa pesquisa, por exemplo, e a partir daí você tem acesso a todos os dados como essa pesquisa é feita. Maravilha. Agora a gente muda de assunto aqui dentro do nosso Piauí Noir, ainda com Wesley Salles comentando todas essas informações que estão aí nesse mundo da política e que a TV Antena 10 tem esse compromisso aí de trazer para você em dados e em detalhes. Comentamos ontem a respeito desse escândalo lá na cidade de Cocal, é que o prefeito de Cocal, Douglas Lima, resolveu se pronunciar, não é isso? Usou as redes sociais pessoais dele, ele não falou com a imprensa, mas jogou um vídeo por lá. Eu peguei esse vídeo e trouxe aqui um trecho para você acompanhar o que ele fala sobre aquele famoso escândalo sexual, ou pelo menos o suposto escândalo sexual, de que foi registrado um boletim de ocorrência pela suposta vítima. Então vamos acompanhar o que foi dito aí. Meus amigos e minhas amigas cocalenses, me dirijo a vocês publicamente para lamentar a maneira baixa e covarde que o nosso adversário optou para fazer a sua campanha eleitoral, se utilizando de ataques pessoais, se esquecendo que nesse momento a coisa mais importante para ser discutida são propostas e projetos para o desenvolvimento de Cocal. Nós nunca optamos por esse caminho, mesmo diante de incontáveis denúncias que chegam até nós, por entendermos que no campo da política, o ataque covarde é sinal de fraqueza e desespero. Somos o melhor time e temos a maioria da preferência comprovada em todas as pesquisas e em todos os eventos de campanha realizados até aqui. Baixar a cabeça nunca foi do nosso feitio. Por isso estamos aqui, de cabeça erguida, e o dobro da motivação para seguir com a nossa campanha vitoriosa no dia 6 de outubro. Um forte abraço. O prefeito Douglas Lima, de acordo com esse vídeo que ele postou, e ele fala em não baixar a cabeça, eu digo para o senhor, prefeito, que isso aí é puro orgulho. Primeiro, que o senhor não respondeu as questões principais, divagou sobre a questão política e eleitoral que acontece nesse momento e culpa os adversários. Mas em momento algum o senhor toca no cerne da questão, que existe um boletim de ocorrência registrado contra o senhor, que existe um boletim de ocorrência com denúncias graves, severas, e que o senhor estaria utilizando recursos do Fundo de Saúde, da saúde do município, para praticar atos, está aí, vamos dizer assim, obscenos, segundo a denúncia que está no boletim de ocorrência, feito pela suposta vítima. Uma vítima que tem provas. Exatamente, que diz que tem provas. Há uns prints, há áudios, que eu não sei se são atributos ao senhor. Observe, ele não negou que era ele ali. Sim. Em momento algum o prefeito negou que ali era o áudio dele, que o vídeo que acontece é dele, que os prints da conversa eram ele conversando com essa vítima. Em momento algum ele falou do dinheiro, se realmente era ou não era da saúde que estava sendo pago essa... esse... Ogia? Vamos chamar assim? Ele não falou nada disso. Preferiu sair como, sabe? Não vamos baixar a cabeça. Porque isso é cor da oposição. Eu quero ver se o senhor vai usar esse mesmo argumento, é lá na delegacia. Lá na delegacia que o senhor vai ter que prestar depoimento. Não tem jeito. O senhor vai ter que prestar depoimento sobre isso. E se esse recurso for também federal, vai prestar também esclarecimento na Justiça Federal. Eu não sei realmente qual é. De acordo com a denúncia que foi trazida. Então nós estamos aqui nos atendendo ao fato. E o fato é simplesmente esse, prefeito. Eu lamento é que o senhor perdeu uma oportunidade muito boa de esclarecer para o seu eleitorado, principalmente em Cocal, de que tudo isso é uma grande mentira realmente armada pelo senhor. Mas com provas. Agora só com esse falatório, o senhor perdeu realmente uma grande oportunidade. É uma vergonha realmente nesse momento para a Cocal. Ah, com certeza. A TV Antena 10 vai seguir acompanhando o caso. E a gente aproveita para dizer que é um vídeo realmente midiático, feito por uma assessoria, né? O jornalista também atua como um assessor de imprensa. Com certeza operando dessa forma, né? Ele foi instruído a responder dessa forma para realmente tentar ali aminizar os efeitos dessa situação toda, né? Olha, eu já fui assessor de comunicação durante muito tempo. E gabinete de crise, gerenciamento de crise, é o que está faltando aí também na prefeitura. Porque isso é uma crise. E ele teria uma forma realmente correta de fazer essa justificativa. Essa foi a pior forma. Foi a pior que ele pude ter escolhido. Que é a forma de pegar e se esconder culpando a oposição. Sendo que essa senhora, ela sequer mora no Piauí. Ela mora no Pará, se não me engano. No Pará. Ou seja, aconteceu um caso. E esse caso, ele tem que ser explicado. E o que a gente viu? Explicação zero. Então, nós estamos aqui na TV Antena 10, aqui no Piauí no Ar, particularmente como jornalista, também falando sobre um determinado caso. Não estamos aqui dizendo que ele tem culpa ou que não tem. Estamos dizendo que ele vai ter que provar isso lá na justiça, vai ter que provar isso lá na delegacia. Não é a mim, não é a Trace, não é a ninguém, não. Mas é lá, aonde ele foi denunciado. E claro, o Ministério Público, eu não sei se aí cabe eleitoral, mas pelo Ministério Público também pode, de repente, entrar no caso. É uma questão particular, isso aí não temos como avaliar. Apenas registramos aqui o fato e aqui, de forma correta, estamos dando a nossa opinião. Que faltou realmente entrar na questão que foi todo o caso que aconteceu. E não apenas ficar com esse blá, 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 que realmente não leva a nada. Só conversa. 7h32 da manhã, vamos falar de reajuste. Já falamos do reajuste aqui na tarifa de energia, bandeira vermelha na área. E agora, Gás. Eu queria, Treys, antes de você participar para isso, eu preparei uma cartelazinha, onde a gente fala sobre o Cocal, de como é que está a disputa eleitoral nesse momento. Se você tem a cartela no ponto, se tiver, pode colocar, por favor, essa cartelazinha. Está aí, em Cocal, nesse momento, quem disputa, está ali, são aqueles dois, apenas esses dois candidatos. É o doutor Cristiano Brito, que é do Partido Republicanos, Lé Chapapura, a vice também é do Republicanos. E o doutor Douglas, que é do PT, e o candidato dele, se não me engano, é do PDT. Eu não tenho aqui certeza se é do PDT ou do PSD, candidato a vice. São duas candidaturas que sobrevivem muito mais por conta dos apoios que eles recebem. Exemplo, o prefeito doutor Douglas, ele era vice do Nonatinho do PT, sindicalista, que terminou saindo do mandato. Com isso, ele chegou a prefeito, era o vice, chegou a prefeito e vai disputar a reeleição. Agora, por trás, eles têm um apoio muito grande, certo? No deputado, no deputado estadual, a partir dos trabalhadores, que foi prefeito lá, e a partir daí é onde está sendo feita toda essa campanha. E não vamos dizer que Cocal não é uma cidade bem organizada. Está uma cidade bem organizada. Porém, é importante destacar que aí tem muitos apoios, principalmente os apoios estaduais. E quando a gente olha lá para o outro candidato, o doutor Cristiano Brito, também recebe apoios estaduais. Porque sozinho, sozinho, talvez não conseguisse. Aí ele tem apoio do Jadiel, ele tem apoio do Marcos Vinícius, não. Marcos Sampaio, deputado federal, tem apoio ainda de Fábio Xavier. Portanto, vai ser uma briga onde os deputados estaduais estarão muito fortes lá dentro. Maravilha. Está aí a gente acompanhando tudo, Wesley Salles, com todos os detalhes aqui na ponta da língua. E agora sim, a gente fala de reajuste, né, Wesley? Mudando de assunto, trouxemos esses detalhes a respeito da bandeira vermelha, quando se fala em energia. E agora mais um aí, peso no bolso do consumidor, que é o gás de cozinha. Gás de cozinha. Eita. Vai aumentar um pouco mais, quase R$ 4,00, se não me engano. Esse reajuste, esse reajuste não foi pela Petrobras, mas é um reajuste que é colocado principalmente aqui em Teresina. A justificativa dele seria por conta do reajuste salarial de sítio coletivo dos trabalhadores do setor e, ao mesmo tempo, pelas questões logísticas. O fato é que, em Teresina, o valor médio agora vai variar entre R$ 110,00 e R$ 130,00. No interior, ele pode chegar a R$ 150,00. Isso de acordo com o Sindicais aqui do Estado. O que a gente percebe é que, lamentavelmente, apesar do reajuste que foi dado pela Petrobras anteriormente, nós aqui ainda pegamos mais um reajuste desse pela frente. Quem estava comprando gás a R$ 90,00, até R$ 99,00, agora vai passar para R$ 110,00, R$ 150,00, o que não é fácil. Não é fácil, porque no acumulado, a gente também tem um quadro aqui de economia dentro do nosso programa, ele mostra que qualquer reajuste representa um peso maior. Porque, para o trabalhador, para o assalariado, o valor que for R$ 5,00, R$ 10,00, a economia já garante. Quando isso sobe, pesa realmente. Tem que recalcular tudo por aí, Wesley. Tudo. Porque os medicamentos subiram, a cesta básica sobe, você vê o gás cozinha sobe, e os planos de saúde sobem. Ou seja, quando tudo sobe, o salário que o trabalhador recebe, e às vezes reajuste, por exemplo, o reajuste para o próximo ano, é de pouco mais de 6%. O que significa dizer que dá R$ 90,00, R$ 90 e poucos a mais. Isso tudo é diluído de forma drástica na hora que chegam esses aumentos. Ou seja, no final das contas, não sobra praticamente nada. Não sobra. Infelizmente, é assim, e realmente resta para o consumidor usar a criatividade. Pois é, enquanto tiver... Não tem energia nem o gás, e agora, hein? Enquanto tiver lenha... Enquanto tiver lenha, é realmente consumidor... Detalhe, e só não é pior, porque tem aquele chamado vale-gás, somente para as famílias mais carentes, onde ela recebe esse complemento e consegue realmente utilizar o gás de cozinha. Uma política pública bem importante. Agora a gente fala a respeito da justiça eleitoral, que tem emitido alertas importantes para a população como um todo relacionada à convocação de mesares. Isso é preocupante, o pessoal tenta de todas as formas, não é isso? Todas as formas. Lesionar a população cidadão. Pois é, infelizmente, no caso da justiça eleitoral, o alerta que ela dá é em função de que está chegando e-mails falsos com convocações de mesários e atualização de dados. Essas comunicações afirmam que o eleitor foi chamado para trabalhar nas eleições com mesário. Ele solicita que a pessoa acesse um site, esse site é falso, para atualização dos dados cadastrais. Depois essa mensagem afirma que a pessoa é mesário, confirmado, e que em caso de desistência ela precisa atualizar a informação na página. A mesma página falsa. E o que aqui a justiça eleitoral alerta é que esse tipo de atualização não existe, porque a pessoa pega os dados e aí vai poder fazer o que ela quiser. Ela vai poder inserir esses dados, por exemplo, no Cade Único, ela vai poder inserir esses dados numa compra falsificada, dependendo da idade, vai facilitar um empréstimo, por exemplo. Enfim, o correto é procurar o diário oficial da justiça eleitoral da sua cidade, aqui no caso do estado do Piauí também. Você busca e a partir daí você vai saber se realmente você foi convocado ou não, porque o período de inscrição aconteceu até agosto. Sim. E a partir daí você pode saber se realmente foi ou não foi convocado, será ou não será convocado. Essa é a forma correta. Maravilha, Wesley Salles. Agora rapidinho, bem rapidinho mesmo, tem sabatina hoje? Tem sabatina hoje, com toda certeza, tá? Então você pode acompanhar logo mais a partir de duas horas da tarde. Tem saído de sato, você vai acompanhar a Beatriz Ribas, certo? E enfim, você vai acompanhar a banca da Piauí fazendo a melhor sabatina. Ontem teve o Fábio Novo, foi realmente fortíssimo, foi bem interessante. E isso é bom, porque ajuda as pessoas a compreenderem o que é que está acontecendo no cenário político. E hoje tem Silvio Mendes, Eliezer está lá, está preparado para fazer perguntas, a Saúl de Sato e, claro, a Beatriz Ribas. Então você também pode mandar sua pergunta para ali o WhatsApp da bancada Piauí, que será feito também para o candidato Silvio Mendes do União Brasil, que hoje estará conosco na sabatina. Maravilha, Wesley Salles. Muito obrigada. Amanhã eu te espero novamente aqui com a gente. Amanhã a gente estaria de volta, se Deus permitir. Amém. Eu espero que você de casa esteja gostando. Vai interagindo com a nossa programação. Combinado?